A rodoviária federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha na Fernão Dias, em Pouso Alegre, veja. A abordagem foi no KM 871 na Fernão Dias, próxima cidade de Pouso Alegre. Os agentes perceberam um caminhão com placas de Curitiba em atitude suspeita e decidiram parar o veículo. A PRF usou os cães farejadores do GOC, o grupo de operação com cães, que detectaram a droga que estava no caminhão baú, dentro de 120 caixas de papelão. Foram apreendidos mais de duas toneladas e 200 gramas de maconha. De acordo com a PRF, o motorista de 30 anos informou que pegou a droga em Mato Grosso do Sul e que levaria esses entorpecentes para vitória no Espírito Santo. O homem foi preso e conduzido à delegacia de Pouso Alegre. Esta foi a segunda grande apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal só nesta semana. Os cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal encontraram neste ônibus de turismo que seguia de São Paulo para a Bahia, 260 tabletes, pesando mais de 276 quilos de maconha e 13 tabletes, pesando aproximadamente 13 quilos de cocaína. As drogas estavam sendo despachadas para a cidade de Santo Estevão, próximo à feira de Santana, na Bahia. Os dois motoristas e um passageiro foram conduzidos à delegacia e depois liberados.